E esse é um ponto que me chama a atenção, porque a consistência é algo difícil de se conseguir nas apostas, né? Você, na maioria das vezes, a maioria dos apostadores vão passar por, sei lá, três meses bons, um mês ruim, dois meses ruim ali, aquela oscilação que existe, né? Principalmente quando você tem um volume grande de apostas, principalmente quando você, às vezes, se empolga e vai ali naquele embalo de um mês bom. E para você ser consistente, na maioria das vezes, você tem que ser comedido, né? Tem um número ali de apostas considerável e tudo mais. Então, o que você poderia passar sobre esse tema? Já que você é um cara bem consistente, que tem um serviço com consistência, como um apostador pode chegar a esse ponto de se tornar consistente nas apostas? A gente fala de consistência, contextualizando aqui para a galera, não imagine que é aquele grupo que não vai ter head, que não vai ter resultado negativo, porque tem, e vai ter. Esse ano ainda vai ter, faz parte. Só que, acho que você, à medida que você vai, de certa forma, amadurecendo, você fica mais cascudo, você fica mais frio. E eu digo para muita gente que, assim, é completamente diferente, por mais besta que pareça ser, mas é completamente diferente você ser tipster e você ser apostador. Eu tomar um head aqui de duas unidades na minha conta e só eu tomar, não dói. Agora, eu perder meia unidade ali no grupo, dói muito mais em mim enquanto tipster do que eu enquanto apostador, porque eu sei que tem o dinheiro de muita gente ali seguindo aquele negócio. Então, assim, o que pode acontecer com muita gente quando você é tipster, principalmente quando você começa a saber que está mexendo com o dinheiro um pouquinho mais alto, seja porque tem muita gente no grupo, ou seja porque tem algumas pessoas no grupo, mas essas pessoas têm uma stake um pouquinho mais alta, é você ficar realmente ali. Chega um momento negativo ali, você fica muito abalado, você fica muito receoso. Então, acho que é você ter essa cautela, ser frio, assim. Tem semana que eu estou no grupo ali e até de vez em quando a galera manda mensagem, pô, vai ter nada não essa semana, porque, velho, posso estar no head, tem gente que, ah, estou no head, vou caçar alguma beta aqui, está no final do mês, estou menos 0,5 unidades negativas. Se eu mandar uma beta ali de 1,80 com unidade de green, eu fecho mês positivo, né? Tem gente que vai caçar, se tiver um jogo só no dia, vai caçar a beta ali, vai mandar no grupo, porque no final do mês vai estar lá, abril, maio, positivo. Então, eu sou um cara muito tranquilo, assim, em relação a isso. Eu, de fato, não me apego em relação a janeiro, fevereiro, ao mês. Me apego mais ao número geral. Então, eu acho que é essa cautela, assim, sabe? Você definiu a sua metodologia, você pode parecer que você está indo por um caminho errado na hora, mas se você está confiando ali na sua metodologia, você tem que confiar. Não pode ser aquele confiar ali de receoso. Ou você mergulha ali de cabeça na sua metodologia e confia cegamente, ou você provavelmente vai ficar ali no meio termo que você pode ir para um lado e forçar a beta ali e nisso que você força é que nem aquela beta recreativa, né? Você força 1, 2, 3, quando você vê o resultado que era X negativo, virou 3X negativo, por conta que você tentou recuperar, não na sua banca, mas na banca da galera, sabe? Então, eu acho que o que me ajuda é ser muito comedido, ser muito tranquilo ali e saber lidar com esses momentos negativos que faz parte, por mais que doa, né? Dói muito.